Em Contigo Sim, o rapaz fica ainda mais apreensivo e continua querendo saber o que está acontecendo. Mas o guarda chega, dizendo que o tempo de visita acabou e arrasta Angela para fora, sem que ela dê uma resposta ao namorado. E no hospital, Adela leva seus tamales para Geraldo. O empresário ri e diz que acha que seu médico não vai gostar nada que ele coma aquilo, depois de ter tido uma síncope. A mulher pede desculpas e diz que não tinha se dado conta. Ela tenta tirar o prato da frente do homem, mas ele insiste em comer a guloseima e diz que ela acabou de alegrar seu dia. Mirta aparece bem na hora que Geraldo se engasga, com o susto que levou com a presença da megera. No outro quarto, Nélida tenta dar comida à Clarinha, mas a moça se recusa a comer, até que Dário aparece e diz que ele mesmo se encarrega de dar comida para a garota, dizendo que, se ela comer, vai levá-la aos jardins do hospital. A menina começa a falar e a primeira coisa que diz é o nome de Samanta, dizendo que conhece o nome da moça porque ele falou dela, e ainda conta que sempre reconheceu a voz do pediatra, pedindo que o médico não a deixe sozinha. No quarto ao lado, Geraldo continua engasgado. Mirta faz o maior banzé. Adela corre para chamar Nélida, que manda as duas irem embora dali. Enquanto isso, Salma troca mensagens com Álvaro e diz que o plano está indo conforme o combinado, mas o rapaz lembra que ainda falta saber a decisão de Ângela. E é justamente a moça que toca a campainha do apartamento da nojenta. Logo que abre a porta, ela quer saber se a enfermeira já tomou sua decisão. No hospital, Mirta continua tratando mal a Adela, que pede desculpas por sua ignorância. Mas a mulher judia e tripudia da coitada, que tenta de todas as formas se justificar. E a manca ordena. Na cadeia, Leonardo pergunta se pode falar novamente com Ângela, mas o policial diz que a moça já foi. Na mansão, Álvaro quer saber como está o sogro, mas a moça manda o marido não fingir que se importa e ainda conta que expulsou Ângela e sua mãe da casa. O infeliz pergunta porquê e toma outra da mulher que diz. Você é muito previsível. Por quê? Tá preocupado com a vadia da sua ex? O rapaz pensa rápido e diz que, na verdade, não gostaria que a relação de Samanta com seu pai ficasse ainda pior. Mas Samanta resolve responder. Deixa de ser mentiroso. Você só está chateado com a minha atitude porque queria manter aquela interesseira por perto. Mas o falso argumenta que, como Beatriz partiu, realmente não existe a necessidade de manter a moça trabalhando na mansão e é melhor mesmo que a esposa tenha se livrado dela. Ele ainda acrescenta que, finalmente, os dois podem ficar tranquilos e construir sua vida juntos, como tinham planejado. No apartamento do médico, Ângela diz a Salma que decidiu se afastar de Leonardo, pedindo que a rival tire logo o rapaz da cadeia, antes que seja tarde. Porém, a desenchabida resolve pedir que a moça jure que nunca vai contar nada ao médico. Apesar de estar tomando a decisão mais difícil de sua vida, a enfermeira deixa claro que nunca vai trair a promessa que fez, pois não é um lixo como a oxigenada. Não satisfeita, a mulher agora quer saber como Ângela quer fazer para terminar com Leonardo. Mas a moça deixa claro que aquilo é problema dela, avisando que logo a infeliz vai ter notícias sobre isso e completa. Logo. Logo você vai saber de tudo, pois eu sim tenho palavra. Logo que Ângela sai do apartamento de Leonardo, depois da conversinha com Salma, Ed aparece procurando pela amiga. Ela se abraça ao rapaz chorando e quer saber como ele a encontrou. A moça desesperada diz que está vivendo um pesadelo. Mas o rapaz quer saber como está o projeto que os dois têm que entregar a Duarte no dia seguinte. Porém, a enfermeira explica que fez a sua parte no trabalho acadêmico, mas Samanta tratou de botar fogo em todos os seus cadernos e matérias da faculdade. Furioso, Ed diz que aquela amapoa é o diabo encarnado. Mas a enfermeira conta ao amigo que, para piorar a situação, Salma a está obrigando a renunciar a Leonardo, em troca do pagamento de 2 milhões à família do rapaz que o médico atropelou, pois só assim eles poderão retirar as denúncias ou o rapaz vai ficar preso por muitos anos. Ângela diz que está pensando em aceitar a chantagem, pois não encontrou outra saída para livrar seu amado da prisão. Os dois decidem terminar o trabalho do professor. E alguns minutos mais tarde, Ed ajuda a amiga a organizar suas coisas na casa da falecida pura. A dela, que está junto, agradece o rapaz por ter sido amigo de sua filha durante todo esse tempo. Mas ele diz que gosta muito da moça que também o tem ajudado. Mas Ed resolve abrir a boca e pergunta a Ângela se ela melhorou. A moça desconversa e o rapaz percebe que ela não contou a mãe sobre a chantagem de Salma. Vendo que não tem saída, a enfermeira confessa à mãe que vai ter que terminar seu namoro com Léo e explica que as vítimas do acidente estão exigindo dinheiro para retirar as acusações sobre o médico e que Salma se disponibilizou a pagar, com a condição que ela se afaste do namorado. Ela ainda revela que não pode contar nada disso ao rapaz, pois ele jamais aceitaria aquela situação. Já está quase amanhecendo na capital, enquanto Ângela e Ed correm para terminar o projeto do cachorrão. O rapaz acaba adormecendo no sofá e Ângela, sozinha, se lembra de um de seus encontros com o namorado. Na cadeia, Leonardo também se lembra do dia em que descobriu que a moça sentia ciúmes dele. O dia amanhece e no quarto de Clarinha no hospital, Dário quer saber da mãe se já pode começar a sua reabilitação. Porém, Fedra argumenta que ainda é cedo e precisa fazer mais alguns exames na garota, dizendo que está feliz por aquele caso ter trazido de volta ao filho a paixão pela medicina. Mas alerta que o rapaz precisa manter a distância médico-paciente. Os dois começam a discutir, mas Álvaro chega para ver a irmã e os médicos decidem deixar o quarto. Nancy, por sua vez, vai ver Leonardo na delegacia e diz que estão tentando um acordo com o irmão da vítima. Mas Ângela ligou logo cedo, dizendo que é possível que ele seja solto ainda naquele dia. A advogada conta que, se conseguirem fechar o acordo, todas as acusações contra o rapaz serão retiradas, inclusive o pedido para que sua licença de médico não seja retirada. Curioso, Leonardo quer saber quanto a família do rapaz atropelado pediu e Nancy revela que foram 2 milhões. O médico se assusta com a quantia e agora quer saber de onde vai sair aquela grana toda. Diante da cara de espanto da mulher que já não pisca normalmente e agora está com os olhos mais arregalados do que nunca, o próprio Leonardo se dá conta que quem vai pagar a conta é Salma. A advogada confirma, mas o médico diz que não pode permitir que sua ex-noiva faça isso. Porém, Nancy pede a ele que não desperdice a oportunidade, pois estão sem opção. Preocupado, Leonardo pergunta onde está Ângela, pois a moça pareceu estranha da última vez que se falaram. Nancy concorda, dizendo que achou a mesma coisa, mas vai pedir à enfermeira que vá falar com o namorado na prisão, mais tarde. E no hospital, Clarinha consegue pronunciar o nome do irmão. Sem dormir e agarrada ao trabalho da faculdade, Ângela caminha apressada pela rua e quase cai, quando torce o pé subindo na calçada. Enquanto caminha, ela lembra da última conversa que teve com seu amor. Para variar, a moça deixa cair tudo no chão. O celular toca e é Ed, que está preocupado com a demora da amiga em chegar na faculdade. Ela explica que teve que imprimir o trabalho fora da instituição, pois a impressora da universidade estava quebrada. Enquanto isso, com muita dificuldade, Clarinha pergunta pelos pais e por que eles ainda não foram vê-la. Chorando, Álvaro conta que os pais morreram no mesmo acidente que a deixou em coma. E Mirtha consegue ver Leonardo. Para variar, ela bota a culpa de tudo em Ângela e diz que ficou chateada porque o filho não contou a verdade sobre o acidente. O rapaz interrompe a mãe e diz que aquele não é o momento, nem o lugar para discussões, revelando que poderá sair naquele mesmo dia da cadeia, pelo acordo que a advogada fez com a família da vítima. Mirtha mata a charada e diz ter certeza que a família do rapaz quer dinheiro e que conhece muito bem esse tipo de gente, deixando claro que está cagando e andando para o rapaz acidentado, e o que interessa é que seu filho se livre de tudo e saia logo dali. A mulher ainda acrescenta que vai pedir ajuda a Geraldo, pois, se tivessem feito isso desde o início do rolo, o rapaz não estaria ali. Furioso, Leonardo proíbe a mãe de dizer qualquer coisa ao empresário, por causa da triste situação que ele está enfrentando. Mas Mirtha se irrita e joga na cara do filho que ele não pode proibí-la de fazer nada, mas avisa que vai embora porque aquele lugar e o rapaz a deixam doente. Na universidade, Duarte encontra Fedra e pergunta se a médica tem notícias de Geraldo. Ela diz que o empresário deve ter alta naquele dia, mas resolve perguntar se o colega continua metendo o terror nos alunos. Se achando a última bolachinha do pacote, Duarte defende seu método de ensino, dizendo que só assim os alunos se comprometem com os estudos, mas a neurologista argumenta que nas disciplinas dele, os alunos não aprendem e somente responde às avaliações dadas pelo professor por causa do medo que ele impõe. Mas Fedra resolve dizer que ela deve incomodar muito o colega por ter suas próprias opiniões e acaba descobrindo que a esposa do médico também era uma acadêmica e sempre o questionava sobre suas atitudes. Ele ainda conta que era isso que mais gostava nela, porém conta que a esposa o deixou e agora vive com outro alguém. O baixinho, metido a cagar bombom, resolve dar a maior cantada em Fedra, que se esquiva da flechada com toda a elegância, dizendo que precisa ir para a sua sala de aula. Nesse meio tempo, Samanta resolve ir ver o pai hospitalizado, levando a mesma caixa de bombom que deu a mãe antes de morrer e dizendo que espera que Geraldo não seja tão agressivo com ela, como da última vez que se viram. Mas o empresário, que não está afim de papo mole, pergunta à filha como ela acha que ele deve tratá-la depois de tudo o que fez, especialmente com Beatriz. Ela se justifica, dizendo que às vezes é traída por suas emoções, mas Geraldo revela que está muito decepcionado com a filha, pois ainda não consegue acreditar no ser humano que ela se tornou, acrescentando, Você banca a perfeita nas redes sociais, mas por dentro você está podre. Samanta resolve responder ao pai, e diz que está cansada de seus julgamentos e insultos, pois sabe que ele e Beatriz nunca quiseram apoiá-la em seu casamento com Álvaro. Mas antes que a lamúria da garota aumente, Geraldo a interrompe e revela. Não posso superar isso e também não quero. Não posso mais suportar que aquele infeliz continue vivendo na minha casa. Por isso vou te pedir que você e seu marido vão viver em outro lugar e saiam imediatamente da minha casa. Na universidade, Ângela chega seis minutos atrasada na aula de Duarte, que não quer aceitar o trabalho da aluna de jeito nenhum. A moça tenta argumentar, mas o mestre manda a moça se retirar, avisando que ela já esgotou todas as faltas do semestre e perdeu o direito ao exame bimestral, levando um zero automaticamente, pois sabe das regras de sua disciplina. Salma se diverte enquanto Ângela se dá conta que desgraça pouca é bobagem. Nesse meio tempo, Dário resolve levar um lanchinho para o meio-irmão que está na prisão, dizendo que ficou sabendo de tudo por Álvaro. O pediatra diz que, apesar de não ir muito com a cara de Léo, sabe reconhecer um bom médico e não gostaria que o rapaz tivesse sua carreira prejudicada por causa daquela situação. Leonardo pergunta como andam as coisas no hospital e Dário responde. Olha só! Não vim até aqui para deixar você contente, mas vou te contar uma coisa que provavelmente deixará você feliz. Clarinha saiu do coma e está totalmente consciente. Surpreso com a notícia, Leonardo pede ao irmão que conte como aconteceu aquele milagre, e o pediatra diz que, no dia em que a moça completou 18 anos, ele estava com Álvaro no quarto da garota, quando ela simplesmente abriu os olhos, o que foi totalmente inesperado e simplesmente maravilhoso. E enquanto o rapaz dá todos os detalhes da recuperação da mocinha, Salma, acompanhada de Ângela e da advogada, está no escritório de Gregório, fazendo a transferência do dinheiro exigido pelo sujeito. Nem se saca o contrato do acordo e diz que acrescentou uma cláusula onde exige a retirada das acusações contra Leonardo imediatamente após o depósito da quantia acordada pelas partes. O infeliz, vendo o sofrimento de Ângela, resolve enrolar um pouco mais antes de assinar o documento. E na mansão dos Vega, Samantha revira o quarto do pai, procurando por alguma coisa, enquanto Oscar vigia a porta. Luz aparece para fazer a faxina, mas a moça corre à empregada, e finalmente, depois de encontrar as chaves de uma caixa que estava no armário, afirma que finalmente encontrou o que estava procurando. Algumas horas mais tarde, Ângela vai ao hospital para ajudar Geraldo que teve alta. O homem percebe que a enfermeira não está bem, e quer saber se ela está triste porque acha que perdeu o emprego com a morte de Beatriz. Mas o empresário deixa claro que ela pode continuar trabalhando na mansão, pois este seria o desejo de sua esposa. Porém, ele percebe que mais alguma coisa aconteceu para a garota não querer permanecer no emprego, e quer saber se foi Samanta ou Álvaro que fizeram algo contra ela. Ângela se mantém firme, e diz que, na verdade, não gostaria de trabalhar em um lugar em que não tenha uma função determinada, pois precisa continuar como enfermeira para poder continuar seus estudos. Geraldo, então, promete ajudar a moça, dizendo que vai conseguir uma vaga para ela no hospital. Ângela agradece, afirmando que isso a ajudaria muito. Mas o empresário diz que não está fazendo nada demais, pois ela é uma grande enfermeira, e com certeza também será uma grande doutora. Porém, Geraldo não se convence de que é somente esse o problema da garota, e insiste em saber o que está acontecendo com ela. Ângela, então, resolve dizer ao antigo patrão que precisa lhe pedir mais uma coisa, mas não quer que ele pense que ela está se aproveitando da situação, pois, na verdade, já tinha pensado em falar sobre o assunto com Beatriz. O médico a tranquiliza, dizendo que pode contar com ele, e pede que ela diga o que precisa, como se estivesse falando com sua falecida esposa. A enfermeira, então, diz que gostaria de falar sobre sua mãe, e revela que, apesar do incidente que houve quando Adela levou os tamales para ele no hospital, ela sempre cozinhou muito bem, e talvez ele pudesse ajudá-la. Mas antes que a moça termine de falar, Geraldo levanta a mão e diz que Adela está contratada como cozinheira da mansão, e ainda diz que os tamales que Adela levou para ele estavam uma delícia. Aliviada por ter resolvido pelo menos um problema, Ângela agradece. Mas Geraldo pega as mãos da moça, dá um beijo, e diz que é ele quem tem que agradecer. Nesse meio tempo, Álvaro encontra Abraão no corredor, e pede para falar com o advogado em seu escritório, pois precisa conversar com ele a respeito do fornecedor de suplementos hospitalares, do qual ele pediu a documentação. O advogado diz que não está entendendo o motivo da conversa, mas Álvaro resolve dar uma de arrogante e diz, Indignado, o gordinho dá mais um passo à frente e avisa, Mas Álvaro resolve interromper o sujeito e diz que se ele pretende acusá-lo de alguma coisa, que tenha provas, pois também é acionista do consórcio. Mas Abraão, sem perder a elegância, lembra que o jovem é acionista minoritário. Álvaro não cala a boca e diz que também tem direitos mesmo assim, e revela que sabe que Geraldo está por trás das auditorias, pois a única coisa que seu sogro quer é ter motivo para afastá-lo da empresa. O advogado tenta ensaiar algumas palavras, mas o infeliz não deixa o homem falar e afirma que não é idiota. Porém, Abraão, com toda a paciência, responde, Isso já ficou muito claro, principalmente quando você se casou com Samanta. O falcatrua manda o advogado não se meter na sua vida pessoal. Porém, ele resolve advertir ao rapaz que não pretende fazer isso, mas vai se meter em tudo o que envolver a empresa, avisando que até os mais espertos acabam cometendo erros, mais cedo ou mais tarde. Abraão deixa claro que, quando ele cometer um erro, vai estar por perto para exigir um acerto de contas. Álvaro não se micha e diz que a faca corta pelos dois lados e ambos precisam ter muito cuidado. Nesse meio tempo, Nancy vai à delegacia para falar com Leonardo e diz que o rapaz está livre, pois Gregório aceitou a proposta de indenização. A advogada ainda diz que o rapaz deve agradecer a Salma e a Ângela, pois as duas fizeram de tudo para ajudá-lo. E Geraldo finalmente chega em casa, depois do sepultamento de Beatriz. Luz acompanha o patrão, dizendo que está à disposição para qualquer coisa, mas o empresário avisa que só quer descansar. Mas, antes que a doméstica deixe o quarto, o empresário pergunta o que realmente aconteceu com Ângela naquela casa. Ele explica que perguntou à moça se o fato dela não querer voltar a trabalhar ali tinha sido culpa de Álvaro ou Samanta. Porém, apesar dela ter dito que não, sente que alguma coisa aconteceu. Sem graça, Luz resolve contar que Samanta expulsou a enfermeira e sua mãe daquela casa e ordenou que colocassem todas as coisas da enfermeira em sacos de lixo. A empregada conta ainda que a filha do patrão, além de tudo isso, queimou todos os livros e cadernos de Ângela. Apavorado, Geraldo não acredita no que está ouvindo. Agarrado a uma das roupas de Beatriz, ele manda Luz dizer à doméstica que assim que vir Samanta, avise que ele quer falar com ela. Do outro lado da cidade, Mirtha recebe a visita de Júlio. E na mansão, Geraldo, que estava dormindo abraçado na foto da esposa, acorda com as batidas na porta de seu quarto. Samanta entra e diz ao pai que demitiu Ângela porque não precisam mais de uma enfermeira naquela casa. O homem concorda, dizendo que realmente a moça não vai mais trabalhar ali. Porém, deixa claro que sua mãe foi contratada como cozinheira. Ele ainda diz que a filha não tinha o direito de fazer o que fez, principalmente queimando as coisas de Ângela e ofendendo as duas como fez. Mas Samanta não baixa a cabeça e diz que faria tudo de novo se fosse preciso, pois nem Ângela nem sua mãe voltarão a pisar naquela casa. Geraldo deixa claro que a casa é dele, assim como as regras, e a única que vai sair da mansão é ela. Mas a moça tem uma carta na manga e diz ao pai que ele está equivocado, entregando a ele a pasta com o testamento da mãe. O empresário não entende nada e quer saber o que a filha está fazendo com aqueles documentos. A moça responde que sabe que quando ele comprou a casa, colocou o imóvel em nome da esposa e segundo o testamento de Beatriz, quando ela morresse, a propriedade passaria para suas mãos. Atônito com a empáfia da moça, Geraldo diz que a filha é um monstro, mas Samanta não se comove e diz ao pai que, como a nova dona daquela casa, determinou que Ângela e sua mãe devem desaparecer dali para sempre. E na porta do apartamento de Leonardo, Júlio, que ficou com sequelas do tiro que levou de raspão na cabeça, diz a Mirtha que sabe que o rapaz mora ali, pois conseguiu descobrir o endereço quando investigou junto aos credores da mulher. A mal-humorada insiste em dizer que não tem nada mais a falar com o ex-militar. Mas ele quer saber se a megera teve a ver com o suposto assalto, quando quase o mataram. Obviamente, Mirtha nega. Mas Júlio lembra que, na ocasião, ela mesma o advertiu para que se afastasse de Leonardo e que, alguns dias depois, ameaçaram sua esposa, pelo mesmo motivo. Por mais que a jiboia perneta diga que não tem nada a ver com o assunto, o homem insiste e conta que sua esposa ficou tão desesperada com a situação que acabou se deprimindo e a doença a levou ao túmulo. Júlio deixa claro que, para ele, as pessoas responsáveis pelas ameaças são as culpadas de sua esposa ter falecido e que, se descobrir que ela esteve envolvida nisso, vai se arrepender pelo resto de sua vida. Nesse meio tempo, do outro lado da cidade, Geraldo devolve a pasta com o testamento de Beatriz à filha, dizendo que quem está enganada é ela. O empresário manda que Samanta leia com mais atenção o documento, pois ali está escrito que ele é o dono vitalício daquela propriedade, o que significa dizer que, enquanto estiver vivo, quem toma as decisões debaixo daquele teto é ele. Sem forças para discutir, Geraldo manda a filha consultar o advogado que quiser, pois ele tem todos os direitos sobre o imóvel, até a sua morte. Samanta desafia o pai, dizendo que, se ele quiser tirá-la daquela propriedade, vai ter que processar, pois ela não vai embora de jeito nenhum. O empresário diz que vai fazer isso se necessário, mas manda a moça sair imediatamente de seu quarto, pois não a reconhece mais como sua filha, avisando que não quer mais vê-la por perto. Enquanto isso, Leonardo deixa a prisão feliz da vida, acompanhado por Nancy. Salma e Angela aparecem, e a desbotada se adianta para dar um abraço apertado no rapaz, enquanto a enfermeira fica sem saber o que fazer. O rapaz agradece a ex, que diz que vai deixar o casal sozinho para que os dois possam conversar. Animado e chamando a enfermeira de Minha Vida, ele lasca uma bitoca na moça que não corresponde, e ainda diz que os dois precisam conversar. Angela termina um namoro com Leonardo, usando como desculpa a visita que recebeu de Álvaro em Real Del Mar. O médico fica furioso, e quer saber por que a moça não contou nada a ele. Mas, diante do silêncio da moça, ele conclui que deve ser por isso que ela não quis aceitar sua proposta de casamento. A enfermeira tenta explicar, mas o rapaz está furioso, e diz que não acredita que ela ainda esteja apaixonada por alguém que só a humilha. Mas Angela aproveita a confusão, e confessa que quando viu o ex no povoado em que se conheceram, se deu conta de que ainda ama o ex-marido. Leonardo diz que não acredita em nada do que ela está falando, mas Angela, chorando, insiste em dizer que os dois precisam terminar. E na mansão, a dela descobre que está contratada como cozinheira. Geraldo pede que a mulher faça tamales para a janta, e diz que vai ao cemitério ver sua esposa. Na porta da delegacia, o rolo continua. Angela tenta sair fora da discussão, mas Leonardo não deixa, e quer que a moça dê uma explicação razoável para o que está fazendo, pois não acreditou em nada do que ela disse. A enfermeira quase desmaia, mas o rapaz a segura pelo braço, e quer saber o que ela tem. Angela diz que não tem nada, mas o rapaz vai ter que aceitar a sua decisão. Diante do silêncio da garota, o médico se desespera e joga na cara da namorada que a única explicação é que ela é tão hipócrita quanto Álvaro, e usou os sentimentos dele para magoar o ex-marido. Sem chão, Leonardo diz que a enfermeira fez o mesmo que Salma. Por mais que Angela tente dizer que apenas se enganou em relação aos seus sentimentos, o médico joga na cara dela que Álvaro foi visitá-lo na cadeia, e o avisou que aquilo iria acontecer. O rapaz acaba concluindo que a moça estava de conluio com o ex, mas ela deixa claro que não quer mais o médico na sua vida, pedindo que ele nunca mais a procure.